Oh, rapagão, vou brincar! Epa! Tá, mas sem escândalo, vai apavorar! Acho que vou ter um treco aqui! Você é um... Esse palhaço, outra vez. Boa noite! Da famosa família Van Helsing. As monstros. Então, não acreditem quando eu digo é mau. Porque eu sou um profissional. E... Fogo mau! Ah, ah! 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 AAAAAAAA! Mente! Primeiro vou matar o Dracua. E depois... Oh, a biruda da sua tartaravó, eu detonei gel. Porque você monstro é um... Não pode fugir de mim, frito! Eu juro que não descansa os monstros. Nem que seja... Aú! Aú! Garotos monstros possam ficar mais sossegados, de bom? Pois já vai começar! Pó, fez as filhotadas! Cuidado de ai, au! Só pode! Linda noiva vai entrar por aquela porta. Não esquenta! A Mavis está com ela e eu garan... Ah, tá! Só uma surtada básica da noiva. Por favor, tenta se acalmá-lo. Não é isso! É que... Não sei se eu tô fazendo... Não sei bem como é. O dia em que eu casei com o Johnny foi um mel... É, devia ter visto o meu pai, ele tava pra morrer. Não importa de onde vocês são ou se são diferente. Aú! Eita! Foi quase! Aceito! Ouviu isso, pai? Sim, a gente não trancou ele no... Dennis! O Pipe tava chorando e a gente soltou ele! Ah, você! Dennis... Olha... Pipe não pode ficar solto, tá bom? Tá bom? Será que é ela? Esse mulherão aí não pode ser sua parente, Frank. Ui! Ih! Agora eu saquei. O Franço! Ah, é claro! Nós podemos aproveitar. Quem sabe até namorar. Namorar. Aí! E você, Drácula! Não! Faz cem anos que você não pega ninguém. Hoje é uma vez. O meu já rolou. Os tempos muda- E o... Não, 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 não. Eu sou muito ocupado. Aí! Cês notaram? Não é que lhe disse... Para um tchan. Entendi. Quer compra- Entendi. Receitas com carne moída. De caixão. Tá de palhaçada comigo? Claro! Entendi. Não curta tentáculos. O que deu mer- Tô de bobeira. Melhor ter um emprego. E minhas gastos têm que te ap- Pai? Não! Desculpe, minha cara patinha. Eu estava... Um monte de boeira. Eu só estava... É... Tentando achar uma... Empregado sem te retorno. Até mais. Esconder de mim. Esconder quê? Quer dizer... Eu... Você tá estressado de tanto trabalhar. É um enorme, não é? Não dá pra cuidar de tudo. A hora que a gente tá trabalhando junto, acaba se vendo menos. Você trabalha demais. Nós dois merecemos uma folga. Oh... Amapre... Te dá um rolê? Tu... Quer saber? Papai tá certo. Uma folga pra ele foi. Você é por acaso um monstro? Então... E aí, senhores. Prestem atenção, faz isso de som. Posso guardar pro senhor? É café? O quê? Mavis? Mas essa é uma surpresa legal. Surpresa legal? Porceguinho! No meu tempo, as pessoas iam de... Colocou você e o tio Bernie e seus charutos fedidos. Tá bom, pai? Deixa quieto. Meio tempinho com as pessoas que eu mais amo. Mas eu te imploro. Não se preocupa. Você tem andado muito estressado. Bem melhor. Volto, tá? Eu tô muito apertado. Você... Pessoal, iniciamos a descida. Já podem andar pra lá e pra... Crianças. O Triângulo das Vermelhas. O Triângulo das Vermelhas. O Triângulo das Vermelhas. O Triângulo das Vermelhas. É a oportunidade. Surpresa! Eu só achei que você merecia tirar férias de organizar a... Mamãe morreu. É a oportunidade Quem criou essa ratinha? Vamos lá, Denise, ouvinte! Esse cruzeiro é nosso! Demais! Tênis, anda! Bob! Fala oi, Bob! Esse é o hotel mais top que eu já vi! Mas não é a límpica! Um fibo caberado! Opa! Você é papai nosso hotel! Só que num cruze... Tiradas do mundo! Espera só até ver o itinerante! Quem sei? Ah, é, pois é, tá certo, mas quem sei? É um só vim aqui pra me divertir com a minha família! Dobro o Pozzolovac! Boa, minha! Mas ninguém é perfeito, né? E eu estou super... Pai, você tá bem? Inifinifin! O único treco que pode matar ele é uma estaca! Tá me vendo, não, é? Você que parece um encosto! Mas isso é passado! Vocês se ergueram, e eu tenho todo o direito de arrasar! Não percam nosso bifê, porque... Aventura! A cidade perdida! E não é mais tão per... Então... Você deve ser o tão fam... Tão ansiosa pra te conhecer... Nossa! Cubidei! Ah! É o transilvanês? Cubidei! 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 Ai, mas que língua mais romântica! Sabia que... Libubu! É transilvanês mesmo! Ele... Também! Libubu! Tra... Tra... Volta pra realidade! Aí, então, tem! Ei... Eu acho... Que... Roli! Tava feio de uma lampreta e... E ele tem a boa pra tu! Chega aí! Uh! Pepepepepepe! E até... Oque a fugue! Hora do... O dia inteiro, de propósito, um queijo. Para eles se divertirem um pouco, é que, tranquilo, a gente devolve eles no fim do dia. Então, o que a gente quer, né? O que a gente quiser. O que a gente quiser. O que a gente quiser. Ah, oi, Zain. Sem pó, muito obrigada, viu? Ai, você tinha... São animais. Sim, eu vi. Cara a cara. Ai, até minhas. Ai, tem que você me disse. É ainda um humano, nunca derrotaria um monstro. Eu não deixaria o legado de nossa família morrer. Até que eu descobri, num livro antigo, que era uma cidade povoada por... Foi incansável a minha busca pela... Oh, foi tão triste, Érica. Primeiro vou ter meus cachinhos dourados. Pela tecnologia. Mika, sua louca, tá arrasando. Dentro de 20 anos, eu finalmente achei... Dentro dele que eu podia... Meus monstros para Atlântida. Recupere o artefato, Mika. Agora me prometa que não vai tentar matar o... Prometo que eu não vou tentar matar o Drácula, tá bem? Ai. Não se preocupe, bis... 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 Willis... Aí. Isso. Você acha? Uh, quer... Aquela não é a Capitã Erika? Oh, não, 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 não... É muito engraçado, que coisa. Ei, eu sei, isso não faz sentido. O Tchan não rola... O que a Mavis vai pensar? Ela quer te ver feliz. Não, a Mavis precisa de mim. Depende de mim. Mas você faz mais drama que o Robert de Nino... Mavis! Tá curtindo? Oh, muito mais. Só mais pra mim. Eu tô tão feliz de estar aqui com... Prazer detonado no Monstroval! Hehehe! Eu sou o rei do Monstroval! Olá, Deck! Aí, ó. Oh, é a conta outra. Cuidado, je... A Mavis! Ai, santa mordida, isso vai ser lega... Não! Não, 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 não! Por favor, comparecer ao Deck. Próxima parada. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Estamos chegando em nossa primeira parada! O Vulcão Submarino! As Maravilhas do Fundo do Mar! Aaaaaaah! Não! Não, não, não! Aaaaááah! Que? Que? Não então. Foi! Ih started aqui... Vista, Volcano do Fuego! Vista, Volcano do Fuego! Vista, Volcano do Fuego! Vista, Volcano do Fuego! E descobriu que a Erika Poder do chum, baby Sim, quem sabe Não Joga um papo nela Olho no olho E fala, seu pescoço é uma delícia Só adorei seus trapos, quer ver minhas partes? O quê? O quê? Essa foi por pouco Bibi, para Bibi, para Quieto, Bibi, quieto É hora de se perderem nessa praia E eu, praia? Tati, eu pensei em deixar você e o Johnny aproveitarem E o que você vai fazer? Bom, eu pensei que seria uma ótima Achei a ideia ótima Vem, Johnny, a noite é nossa Nossos filhotes Caraca, nega, são é Frank, faça protetor lunar na Ju Ah, o cardápio na garrafa Ah, foi mal Eu tava pensando no meu pai Gamadão na Capitã O quê? Pode crer É o meu pai Eu sei, doide... Que eu nunca pensei nele com alguém que não fosse a mim Eu quero ver ele feliz Já é Ah, uma virida Pra acabar Obrigada, eu... Eu tenho... Multicultural Não, eu pedi guaca de você Tá se sentindo bem? Super bem Porque tinha muito alho, né? No guacamole É intolerância ao alho Tudo bem? Tô aqui, morceguinha Blá, blá Namorar? Muito nervoso, sabe? É... É que eu... Que idade tinha? Mas eu fiz o meu melhor Nem meu pai Ah, mas que coisa triste Sim, nesse navio É por isso que é a cap... Necessário Pra ficar em... E temos que honrar o passado Mãe Pai! Eu e a Capitã Erica estávamos... Cê tá trabalhando Eu pensei que estávamos de... Pai, você não disse que ia brincar com o... Está certa, cadê aquele menino? Tênis ou vinte? O que que foi isso? O não Sei não, Johnny Tem alguma coisa naquela mulher Mas não com ela Deixa eu ver Que peidinho fofo, gata Foi que você andou, mocinha Ah, eu tá... Eu sei disso Com quem? Tanto matar o Drácula outra vez Fala a verdade E pensar só em você Você pode arruinar... E eu sei, foi sem pensar É que... Sei lá, ele tem alguma co... Ah... Eu sei lá Tem que puser as mãos no artefato de destruição Ninto Desculpa E fios? Chegue alguém Ah Estamos chegando ao nosso destiergue mais uma vez Lar, Roma e Atenas em arte, cultura e sofistic... Atenas em artefato de destruição Diz prazer Dentro Diz prazer Oh, oh, oh Toque Novo 27 minutos Chuva Da última vez jogar te custou um braço e... Nada de jogo Frac Sobre a Erika Não posso continuar mentindo para minha filha Mas só de... Tá legal, eu vou O Bob é legal Ah, ele tá ali Ah, ele tá ali Ah, ele tá ali Ah, ele tá ali Ah, é, bom Eu vim E o meu bisavô é, era, era Obrigada por ter salvado a minha vida Mas eu me vi Que desastrada que eu sou Quantas vezes pode salvar a minha vida? Milha Oh, claro Peguei Deixa eu tirar isso de você O que você fez com... Não, ela só quer te machucar Como é que você não... O que é possível? O Chan só rola uma vez O Chan é uma coisa de monstro Não, 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 não Você nem me conhece Boa Eu jamais ficaria com alguém como você Pai, eu sinto muito mesmo Ela foi bem clara Mas o Chan nunca mente Conseguiu Agora que temos o arteiro Vamos atrair todos os monstros para... Onde arranjou isso? Ah, pois é Peguei essas do bife Olha só Clique, clique, clique Clac, clac Ah, a festa é por aqui Onde você tem o nosso gigante? Onde você tem o nosso gigante? O Chan é a maior doideira Ah, é? Mito que está além da nossa compreensão Usa o caminho do destino E ele nos uniu E ele... Jogue fora a negatividade E olhe dentro de... Tem razão, amor Poxa, valeu Mestre do meu programa de TV preferido Quando eu tinha a sua idade O nome... E antes, mas acho que eu exagerei Um tiquinho de nada De me perder? É claro que quando vocês se casarem Duas coisas que eu posso te prometer Primeira E segunda Nunca ia dar sim Eu vou morar num navio Eu nunca vou deixar você Mas é... Ok como eu Não, pai Você é só... Qual, Johnny? Mas é que... Não dá pra... Vai lá falar com ela Agora Amanhã A mesa de um DJ É um espaço... Não, não É o seu maior rival Morto Não Sou eu Ei Você tá... Um bagaço, hein? Para você E todos os monstros Foi bom, a Érica Érica? Que ela também é Eu sou a bisneta dele. Eu não confiava nela. Mas ela... É. Por a destruição. O segredo. Que tão... O segredo. Hora do imortal Drácula. Érica! Meu Pipe, como é que ele chegou aqui? Mas que bom... Monstros! O Drácula... Estava mesmo tentando te matar. Mas aí eu pe... E aí rolou... O Tchan. Você não entenderia. É como o amor. Parece que o legado termina comigo. O legado. Um legado. Mando o povão gigante. E se tem uma coisa que eu odeio... E aí vai... Batalha dos DJs. Leva sempre essa... Vai rolar música boa... Pra detonar essa música... Tá. Vamos lá. Acessando a playlist... E aí vai... Acessando a playlist. Os três dos vídeos... O que é isso? Acessando a playlist. O que é isso? Gudon, que é isso? O que é isso? Ah, o recado dela é bacaninha Be happy Amulcinante, totalmente chicletante, embolgante Ah, vai, 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 cadê, cadê, cadê? Tá ganhando da música daquele bala Tá ganhando da música daquele bala Tá ganhando da música daquele bala É esse rei, p parlamentar Tá fazendo o quê? Mostrando que a gente é do bem Aria a minha vida Porque no fundo você és Pele verde Sei pele espiga Peço perdão Olha pra mim, Denis! Olha, eu tô fora do chum! Tolo agora... É que há décadas eu venho! O que eu posso oferecer para... Reembolso de 30%! Reembolso total! Por onde vocês andaram? O meu chapado no armário. Vamos repetir? Oi! Ae, amigão! Dá uma fo... Mistério, hein? Oh, mapa! Por que você vai sugar o meu sangue? Eu queria saber se aceita... Se... E aí, o que você me diz? Eu... Eu... Oh, rapagão! Vou brincar! Tá, mas sem escândalo, vai apavorar! Mas eu que vou ter um treco aqui! Você é um... Esse palhaço outra vez! Boa noite! Da famosa família Van Helsing! Asostros! Então, não acreditem quando eu digo... É mau! Porque eu sou um profissional! E... Fogo vão! Fogo vai! Ah! 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 E depois... Oh, a biruta da sua tataravó, eu detonei já! Porque você, monstro, é um... Não pode fugir de mim, frio! Eu juro que não descansa o monstro! Nem que seja... Aú! Dar onde os monstros possam ficar mais sossegados, de bom? Depois já vai começar! Oh, fez as filhotadas... Só a morte! Fim da noiva vai entrar por aquela porta! Não esquenta! A Mavis está com ela, e eu garan... Só uma surtada básica da noiva! Por favor, tenta se acalmá-lo! Não é isso! É que... Não sei se eu tô fazendo... Não sei bem como é! O dia em que eu casei com o Johnny foi melhor! É, devia ter visto o meu pai! Ele tava pra morrer! Não importa de onde vocês são, ou se são diferentes! Eita! Foi quase! Aceito! Ouviu isso, pai? Sim, a gente não trancou ele no quarto! Dennis! O Pipe tava chorando e a gente soltou ele! Ah... você! Dennis... Olha... Pipe não pode ficar solto! Tá bom? Será que é ela? Esse mulherão aí não pode ser sua parente, Frank! Ui! Agora eu saquei! O Franço! É claro! Nós podemos aproveitar, quem sabe até namorar! Namorar! Aí! E você... Drácula! Oi! Não! Faz 100 anos que você não pega ninguém! Hoje é uma vez! O meu já rolou! Os tempos mudaram! Uh! Oh! Não! Eu sou muito ocupado! Aí! Cês notaram? Não é que ele disse... Parum-chan! Entendi! Quer comprar? Entendi! Receitas com carne moída! Tá de palhaçada comigo? Claro! Entendi! Não curta tentáculos! O quê? Deu mer... Tô de bobeira! Melhor ter um emprego! E minhas garças têm que te ap... Pai? Não! Meio! Desculpe, minha carrapadinha! Eu estava... Amor de poeira! Eu só estava... É... Tentando achar uma... Empregada-se de retorno! Até mais! Esconder de mim! Esconder? Quê? Quer dizer... Você está estressado de tanto trabalhar! É um enorme! Não é? Não dá para cuidar de tudo! A hora que a gente está trabalhando junto, acaba se vendo menos! Você trabalha demais! Nós dois merecemos uma folga! Oh! Amor de... Te dá um rolê? Quer saber? Papai está certo! Uma folga pra ele foi! Você é, por acaso, um monstro? Então... Ei, senhores! Preste atenção! Faz isso de som! Posso guardar, você? Não se preocupe! Você está andando muito estressado! Bem melhor! Volta, tá? Eu estou muito apertado! Você... Pessoal, iniciamos a descida! Já podem andar pra lá e pra... ... Tinha... O Triângulo das Vermelhas! O cruzeiro de suas vidas Eu só achei que você merecia tirar férias De organizar a mamãe morreu É a oportunidade Quem criou essa ratinha mais em mim? Vamos lá, Denise, ouvinte! Esse cruzeiro é nosso! É a oportunidade! É a oportunidade! Demais! Tênis! Samba! Bob! Fala oi, Bob! Esse é o hotel mais top que eu já vi! Mas não é a Olímpica? O Fibu Camerado! Opa! Você é papai! Nosso hotel! Só que num cruze... Tiradas do mundo! Espera só até ver o itinerante! Que seu! Ah, é, pois é, tá certo, mas quem se... Eu só vim aqui pra me divertir com a minha família! Dobra o pozo, Lovat! Dobra o pozo, Lovat! O homem é! Ah! 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 Que eu estou super... Pai, você tá bem? Inifinifin! Meu único treco que pode matar ele é uma estaca! Tá me vendo não, é? Você que parece um encosto! Mas isso é passado! Vocês se ergueram em ar e tenho todo o direito de arrasar! Ah! Não perdam nosso bife porque Aventural, A Cidade Perdida, que não é mais tão perdida! Ah! Então... Você deve ser o tão fama... Não ansiosa pra te conhecer! Nossa! O... 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 Volta pra realidade! Aí, então, tempo! Ei! Eu acho que... RON Tava fia de uma lampreta e ele tem a boa pra tu Chega aí UUUUUU PEMPERIPEPEPEPE IDIAKU O que é? 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 O que era? . Notícia, o dia inteiro. De propósito? Um queijo? Não. Pra eles se divertirem um pouco, é que tranquilo, a gente devolve eles no fim do dia. Então, o que a gente quer, né? O que a gente quiser. O que a gente quiser. O que a gente quiser. Ah, oi, Isa, hein? Sem pó, muito obrigada, viu? Ai, você tinha... São animais. Sim, eu vi. Cara a cara. Ai, até minhas. Ai, tem que você me disse. É ainda um humano. Nunca derrotaria um monstro. Eu não deixaria o legado de nossa família morrer. Até que eu descobri, no livro antigo, que era uma cidade povoada por... Foi incansável a minha busca pela... Oh, foi tão triste, Erika. Primeiro, vou ter meus cachinhos dourados pela... TECNOLOGIA! Mica, sua louca, tá arrasando. Dentro de 20 anos, eu finalmente achei... Eu tô dele que eu podia... Meus monstros para Atlântida. Recupere o artefato, Erika. Agora me prometa que não vai tentar matar o... Prometo que eu não vou tentar matar o Drácula, tá bem? Ai... Não se preocupe, bis... Tonight... This is a tão könnte This is a showtime. O que a Mephys vai pensar? Não, a Mephys precisa de mim, depende de mim, mas você faz mais drama que o Robert de Nino Mephys! Tá curtindo? Ah, muito mais. Só mais pra mim. Eu tô tão feliz de estar aqui com prazer detonado no Monstro Ball. Sou o rei do Monstro Ball! Olá, Mephys! Aí, ó. Ah, é? Conta outra. Cuidado, je... Manda pra! Ai, santa mordida, isso vai ser legal. Não, 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 não! Por favor, comparecer ao deck. Próxima parada. Estamos chegando em nossa primeira parada O Vulcão Submarino Maravilhas do Fundo do Mar Ah, sim, 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 sim O Vulcão do Fundo do Mar O Vulcão do Fundo do Mar A Rúdulo do CP A Rúdulo do Brasil A partir de uma vez A família é bonitinha. Frank, você acabou de comer, não acredito. Barão que me deu um fomão. Drácula, Drácula, ele estava tão perto para pegar ele. O que a gente ia jogar pingue-pongue, né? Oi, Bob. Então tá. Drácula, Drácula. É que eu levei uma mordida na mão e... Que estranho, hein? Já é estranho. Você nem imagina o que a gente ouviu. Ela tá doidinha pelo Drácula. Eu já disse, Mavis, não pode, sabe? Que não é novidade. Aí a gente voltou para o navio e descobriu que a Erika... O poder do Chá, baby. Sim. Quem sabe? Não. Joga um papo nela. Olho no olho. Pergunta se ela curte o caixão. E fala, seu pescoço é uma delícia. Só adorei seus trapos. Quer ver minhas partes? Sim. O quê? O quê? Can... Essa foi por pouco. Bibi, para! Bibi, para! Quieto, Bibi, quieto! É hora de se perderem nessa praia. E eu, praia? Tati, eu pensei em deixar você e o Johnny aproveitarem o... E o que você vai fazer? Bom, eu pensei que seria uma ótima... Achei a ideia ótima. Vem, Johnny. A noite é nossa. Nossos filhotes! Caraca, nega! Frank, faça protetor Lunarnas. Ah! O cardápio! Na garrafa! Ah! O cardápio! Foi mal. Eu tava pensando no meu pai. Gamadão na capitã. O quê? Pode crer. É o meu pai! Eu sei! Doide... Que eu nunca pensei nele com alguém que não fosse a mim. Eu... Eu quero ver ele feliz. Já é. Ah! Uma virida! Pra acabar! Obrigada, eu... Ah... Eu tenho... Ah! Multicultural! Não! Eu pedi guaca de você! Não! 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 Tá se sentindo bem? Super bem! Por quê? Tinha muito alho, né? No guacamole. É... Intolerância ao alho! ... Ah! É... É... ehehe... E aí? Estou aqui, morceguinha! Blah, blah! Namorar? muito nervoso sabe é é que eu que idade tinha mas eu fiz o meu melhor nem meu pai mas que coisa triste nesse navio é por isso que é necessário pra ficar e temos que honrar o passado pai eu e a capitã erika estávamos você tá trabalhando eu pensei que estávamos de fúmcora pai você não disse que ia brincar com o está certa cadê aquele menino tênis ouvinte o que que foi isso não sei não johnny tem alguma coisa naquela mulher mas não com ela deixa eu ver que pediu fofo gato foi que você andou mocinha eu tá eu sei disso com quem tanto matar o trácula outra vez fala a verdade de pensar só em você você pode arruinar e eu sei foi sem pensar aqui sei lá ele tem alguma coisa é sei lá em que puser as mãos no artefato de destruição desculpa estamos chegando ao nosso destiergue mais uma vez a arroma e apenas em arte cultura e sofisticat nunca 1 1 2 2 6 mais 2 Porque a festa vai curtir Seus problemas vão lá FESTA Toque o 27 preto Chuva, da última vez jogar te custou um braço e... Nada de jogo FRAC Sobre a Erika, não posso continuar mentindo para minha fita Mas só de... Tá legal, eu vou... O Bob é legal Ah, ele tá ali Ah... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 EU NUNCA VOU DEIXAR VOCE MAS É ALGAY COMO EU NÃO PAI VOCÊ É SÃO MAIS É QUE NÃO DÁ PRA VU VAI LÁ FALAR COM ELA AGORA Amanhã, a mesa de um DJ é o Espaço Sexo! Não, não! O seu maior rival! Morto! Não! Sou eu! Ei! Você tá um bagaço, hein? Para você! E todos os monstros! Foi boa, Érica! Érica? Ela também é! Eu sou a bisneta dele. Eu não confiava nela. Mas ela... É! Por a destruição! Ah! O segredo! Que tão... Em! Érica! 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 Hora do Imortal Drácula! Érica! Meu Pipe, como é que ele chegou aqui? Mas que bom... Monstros! O Drácula estava mesmo tentando te matar, mas aí eu pe... E aí rolou o... O Tchan. Você não entenderia. É como o amor. É, parece que o legado termina comigo. O legado. Um legado. Manda o polvão gigante. E se tem uma coisa que eu odeio... E vai. Batalha dos DJs. Leva sempre a sua... Vai rolar música boa pra detonar essa música. Tá, vamos lá. Acessando a playlist... Música... 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 Ah, o recado dela é bacaninha. Be happy. Amulcinante, totalmente chicletante, embolgante... Ah, vai, 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 cadê, cadê, cadê? Prophet Franker Eeeeee tá ganhando da música daquele palo. Eeeee makareena Daaaa investors Música 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 Tá fazendo o que? Mostrando que a gente é do bem Música 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 Peço perdão Música 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 Olha pra mim, Denis Olha, eu tô fora do Tiago Tolo agora Ah, é que há décadas eu venho O que eu posso oferecer para mim É em bolso de 30% É em bolso total Música 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 Ei, Amanda. Por onde vocês andaram? Eeeh, chapado no armário Ahhhh, vamo repetir Aeee Aee Aeee, amigão, dá uma força Música 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 Por que você vai sugar o meu sangue? Eu queria saber se aceita se c... E aí o que você me diz? Eu... Eu... Oh, rapagão, vou brincar. Tá, mas sem escândalo, vai apavorar. Mas eu que vou ter um treco aqui. Você é um... De palhaço outra vez. Boa noite! Sou da famosa família Van Helsing, as monstros. Então, acreditem quando eu digo é mau, porque eu sou um profissional e... Fogo mau! Primeiro vou matar o Drácula e depois... A biruta da sua tataravó eu detonei geral. Porque você, monstro, é um... Não pode fugir de mim, prim... Eu juro que não descansa o monstro! Nem que seja... Aú! 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 Garotos monstros possam ficar mais sossegados, de bom? Não pode fugir de mim, sim. Ou... Não pode fugir de mim, sim. Está com ela e eu garanto Ah, tá, só uma surtada básica da noiva Por favor, tenta se acalmá-lo Não é isso, é que não sei se eu tô fazendo E bem como é, o dia em que eu casei com o Johnny foi melhor É, devia ter visto o meu pai, ele tava pra morrer Não importa de onde vocês são ou se são diferentes Eita Foi quase Aceito Ouviu isso, pai? Sim, a gente não trancou ele no... Dennis! O Pipe tava chorando e a gente soltou ele Ah, você Dennis Olha, meu Pipe não pode ficar solto, tá bom? Gente, está em Johnny, na área Será que é ela? Esse mulherão aí não pode ser sua parente, Frank Agora eu saio O Franço Ah, é claro Nós podemos aproveitar, quem sabe até namorar Namorar Aê! Fica Não, faz 100 anos que você não pega ninguém Hoje é uma vez O meu já rolou Os tempos muda Eu sou muito ocupado Aê, vocês notaram? Não é que ele disse Para um tchan Entendi Quer comprar? Entendi Receitas com carne moída Já de caixão Tá de palhaçada comigo? Claro Entendi Não curta tentáculos O quê? Deu merda? Não sou de bobeira Melhor ter um emprego E minhas gatas têm que te ac... Pai? Não, nem filho Desculpe, minha carra patinha Eu estava... Ah, que boeira Eu só estava... Tentando achar uma... Entregado Sentir retorno Até mais Esconder de mim Esconder? Quer dizer, quer? Você está estressado de tanto trabalhar É um enorme, não é? Não dá para cuidar de tudo Ora, que a gente está trabalhando junto Acaba se vendo menos Trabalha demais Nós dois merecemos uma folga Oh Ah Ah Que dá um rolê Ah Quer saber? Papai tá certo Uma folga pre-foi Você é por acaso um monstro? Então Ei, senhores, prestem atenção Mas isto é som Posso guardar, por senhor? Quer café? Mas essa é uma surpresa legal Surpresa legal, porceguinho No meu tempo, as pessoas iam de Colocou você e o tio Bernie e seus charutos fedidos E tá bom, pai, deixa quieto Bem, vim com as pessoas que eu mais amo Mas eu te imploro Não se preocupa, você tem andado muito estressado Bem melhor Volto, tá? Eu tô muito apertado Pessoal, iniciamos a descida Já podem andar pra lá e pra... Crianças O Triângulo das Vermelhas Pessoal 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 Um cruzeiro de suas vidas Surpresa! Eu só achei que você merecia tirar férias de organizar as... Mamãe morreu. É a oportunidade. NOOOOOO! Quem criou essa ratinha? Vamos lá, Denise, ouvinte! Esse cruzeiro é nosso! Demais! Tênis, anda! Bob... Fala oi, Bob! Esse é o hotel mais top que eu já vi! Mas não é a límpica? O Fibuca... Gerado! Opa! Você é papai! Nosso altão! Só que... Num cruze! Tiradas do mundo! Espera só até ver o itinerário! Que seu! É, pois é, tá certo, mas... Quem se... Eu só vim aqui pra me divertir com a minha família. Dobro o pozo, Lovat! Boa, minha! Mas ninguém é perfeito, né? E eu estou super... Pai, você tá bem? Inif, inif. Meu único treco que pode matar ele é uma estaca. Tá me vendo não, é? Você que parece um encosto. Mas isso é passado. Vocês se ergueram, é? E tenho todo o direito de arrasar! Não percam o nosso bifé com o quê? Aventura! A cidade perdida! Que não é mais tão perdi... Então, você deve ser o tão fam... Tão ansiosa pra te conhecer. Nossa! O... É o Transilvanês? Cubidei? É, Cubidei! Cubidei! Ai, mas que língua mais romântica. Sabia que... Ele é bobo! É Transilvanês mesmo. Ele... Tomei! Vai, bobo! Tra, tra, tra! Volta pra realidade! Aí, não tem! Ei, eu acho... Que... Rono... E aí, eu acho... Bote isso... O dia inteiro! De propósito? Um queijo! Pra eles se divertirem um pouco... É que tranquilo, a gente devolve eles no fim do dia. Não! Então... O que a gente quiser, né? O que a gente quiser. O que a gente quiser. O que a gente quiser. Ah, oi! Isso aí, hein? Ah! Se importa? Muito obrigada, viu? Você tinha... São... Animais! Sim, eu vi! Cara a cara! Ai, até... O que você me disse? É ainda... Um ano... Nunca derrotaria um monstro. Eu não deixaria o legado de nossa família morrer. Até que eu descobri... No livro antigo... Que era uma cidade povoada por... Foi incansável a minha busca pelas... Oh, foi tão triste, Erika. Primeiro vou ter meus cachinhos dourados... ...ados pela... ...tecnologia! Mika, sua louca, tá arrasando. 120 anos, eu finalmente achei... Tanto dele que eu podia... Ah! Meus monstros para Atlântida. Recupere o artefato, Mika. Agora me prometa... ...que não vai tentar matar o... Prometo que eu não vou tentar matar o Drácula, tá bem? Ai... Não se preocupe, bis... Tonight... What y'all trynna do? Ah! I had to talk so bad... Showtime, showtime! Guess who's back again? Pffftabr叩喔! Oh the lyrics, das a电 amix... ...pap ontage! Go! So what I'm trying to do? I forgot grams... The magic attemptedonnen dead... PAU! Aí! Isso! Oh, cê acha? Uh, que a... Aquela não é a Capitã Erika? Oh, não, 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 não! Essa foi! É muito engraçado, que coisa! Ei, Elce, é isso, não faz sentido! O Tchan não rola... O que a Mavis vai pensar? Ela quer te ver feliz! Não, a Mavis precisa de mim! Depende de mim! Mas você faz mais drama que o Robert de Nino... Mavis! Tá curtindo? Oh, muito mais! Mais pra mim... Eu tô tão feliz de estar aqui com... Vai ser detonado no Monstro Ball! Eu sou o rei do Monstro Ball! Olá, Dê! Aí, ó... Oh, é? Conta outra! Cuidado! A mão da pé! Ai, Santa Mordida... Isso vai ser lega... Nããããããããããããããããããããããão! Não! Não, 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 não! Por favor, comparecer ao deck! Próxima parada! Trouxe! Estamos chegando em nossa primeira parada O vulcão submarino Maravilhas do fundo do mar Não, não, não Ah, sim, 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 sim Volcão do Fogo Oh, família bonitinha Frank, você acabou de comer, não acredito Varão que me deu um fomão Drácula, Drácula Ele estava tão perto para pegar ele O que a gente ia jogar ping-pong, né? Oi, Bob Então tá É que eu levei uma mordida na mão Que estranho, hein? Já é estranho Você nem imagina o que a gente ouviu Ela tá doidinha pelo Drácula Eu já disse, Mavis, não pode Que não é novidade Aí a gente voltou para o navio E descobriu que a Erika Poder do Tcham, baby Sim, quem sabe Não Joga um papo nela Então já Olho no olho Conta se ela curte o caixão E fala, seu pescoço é uma delícia Só adorei seus trapos Quer ver minhas partes? O quê? O quê? Essa foi por pouco É hora de se perderem nessa praia Eu pensei em deixar você e o Johnny aproveitarem E o que você vai fazer? Bom, eu pensei que seria uma ótima Achei a ideia ótima Vem, Johnny A noite é nossa Nossos filhotes Caraca, nega São elas Frank, faça protetor lunar Ah, o cardápio na garrafa Ah, foi mal Eu tava pensando no meu pai Gamadão na capitã O quê? Pode crer É o meu pai Eu sei, doide... Que eu nunca pensei nele com alguém que não fosse a mim Eu quero ver ele feliz Já é Ah, uma virita Pra acabar Obrigada, eu... Ah, eu tenho... Multicultural Não Não Eu pedi guacam de você Tá se sentindo bem? Super bem Porque tinha muito alho, né? No guacamole Intolerância ao alho Aê, surf de golfe E aí? Tudo bem? Tô aqui, morceguinha Blá, blah Namorar? muito nervoso sabe é é que eu que idade tinha mas eu fiz o meu melhor nem meu pai mas que coisa triste nesse navio é por isso que é a capa necessário pra ficar e temos que honrar o passado pai eu e a capta é que estávamos você tá trabalhando eu pensei que estávamos de fucura pai você não disse que ia brincar com o que que foi isso não sei não johnny tem alguma coisa naquela mulher mas não com ela deixa eu ver que peidinho fofo gato foi que você andou mocinha eu sei disso com quem tanto matar o trácula outra vez fala a verdade que pensar só em você você pode arruinar e eu sei foi sem pensar é que sei lá ele tem alguma coisa é sei lá em que puser as mãos do artefato de destruição desculpa que isso me acha que sei que é alguém tá estamos chegando ao nosso destiergue mais uma vez a aroma e apenas em arte cultura e sofisticidade ae 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 Fica bem no fundo do mar Olá, nós Se liga porque a festa vai por ti Seus problemas vão lá Festa Festa Fica bem no fundo do mar Não vou comoatch Sta Tá legal, eu vou... O Bob é legal. Ah, ele tá ali. Ah, ele tá ali. Ah, ele tá ali. Tinha lá. Ah, ele tá ali. Ah! 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 Que fim. Voava que fizesse isso por uma humana. Humanos, mon? Peraí, mas o que você tá fazendo aqui? Oh, é... Me ajuda! Ha! Essa pra mim é... Sim. Oh, é... Bom, eu... Vim. E o meu bisavô é... Era. Obrigada por ter salvado a minha vida, mas eu me vi. Que desastrada que eu sou. Quantas vezes pode salvar a minha vida? Ah! 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 Milha! Oh! Claro! Peguei! Ah! 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 Deixa eu tirar isso de você. O que você fez com... Não! Ela só quer te machucar! Como é que você não... Oh, Chan! Ah! Ah! O que é possível? O Chan só rola uma vez. O Chan é uma coisa... De monstro. Não, 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 não. Você nem me conhece. Boa! Eu... Jamais ficaria com alguém como você. Pai, eu sinto muito mesmo. Ela foi bem clara. Mas o Chan nunca mente. Ha! Conseguiu! Agora que temos o arteiro, vamos atrair todos os monstros para... Onde arranjou isso? Ah, pois é. Peguei essas do bife. Olha só. Aariamente que isso é pobre para nós. Olha só. Mas aindajaz assim. Descante. Falta para tentar. Vamos... filhos. O DJ na ostra gigante. É, o DJ é a maior doideira. Ah, é? O mito que está além da nossa compreensão. O caminho do destino e ele nos uniu. E ele é? Jogue fora a negatividade e olhe dentro de... Tem razão, amor. Poxa, valeu. O mestre do meu programa de TV preferido, quando eu tinha a sua idade. E antes, mas acho que eu exagerei um tiquinho de nada. De me perder? É claro que quando vocês se casarem... Duas coisas que eu posso te prometer. Primeira e segunda. Da nuquinha da Silva eu vou morar num navio. E eu nunca vou deixar você. Mas é... Ok como eu. Não, pai. Você é só... Qual, Johnny? Mas é que não dá pra... Vai lá falar com ela. Agora. Amanhã, a mesa de um DJ é um espaço... Não, não. É o seu maior rival. O morto. Não! Sou eu! Ei! Você tá um bagaço, hein? Para você e todos os monstros. Foi bom, a Erika. A Erika? Ela também é. Eu sou a bisneta dele. Eu não confiava nela. Mas ela... É. Por a destruição. Ah, o segredo. O que é do... O que é do... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.